Bom dia, alunos e alunas, eu falo bom dia, mas na verdade agora é boa noite, porque está chovendo aqui, estamos no dia 18 de novembro. Bom, 2020, o assunto é dedução da fórmula do erro de Dalberg, erro que quantifica a medição, a variação aleatória. Muito bem, então a dedução está inspirada por esse artigo de uma coreana chamada Ha Young Kim, ok? Ela escreveu esse artigo em 2013, e esse artigo é lá na revista Restaurative Dentistica de Mendonça, em agosto de 2013, ok? Está disponível na internet. Muito bem, o artigo é Notas de Estatística para Pesquisadores Clínicos, Avaliação do Erro de Medição e o Dalberg. Então, aqui é o nosso foco, né? A dedução, ela fala que o erro de Dalberg foi proposto por 40, o método de quantificar o erro foi muito usado na avaliação de estudos de cefalometria. Bom, e daí? Como é que nós, essa aqui é a nossa quinta aula de erro de Dalberg, então eu já não quero ficar lendo tudo que está escrito aqui, porque eu já li em aulas anteriores, que estão aí disponibilizados no nosso curso de estatística, né? No Minitab, aqui estamos na aula 10, né? Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui é que a variância da diferença entre a primeira e a segunda medida é igual à soma da variância de erros. Então, no programa Minitab, eu entrei na janela de comandos com medo do Ctrl L e digitei esse comando aleatório, sem casos, sem o C2, distribuções normais com média 50, desvio padrão 10, até obtive média desvio padrão com medo desse comando aqui no C2. Então, aqui eu tenho a primeira medição e aqui a segunda. Curvas normais, valores aleatórios gerados, então tem a mesma variância. Então, eu estou considerando que eu estou aqui diante de populações, né? Não de amostra, de populações. Curvas normais se referem a populações, tá? Então, o que acontece? Acontece quando eu considerar valores diferença, a variância aqui é dada pela soma. Então, vale duas vezes a variância individual. E aqui eu tenho valores diferença, com média zero. Ou seja, não há viés, não há erro sistemático. Estou apenas diante de erros aleatórios. Então, aí eu quero chamar a atenção para vocês duas observações para que se possa entender a dedução da fórmula. A primeira é que esse valor aqui, duas vezes a variância, significa essa variância mais essa variância. Só que essa variância aqui é o erro de Dalberg. É o erro de Dalberg. A variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Então, seria esse desvio padrão aqui, dessa normal, erro de Dalberg. O desvio padrão aqui é o do Dalberg. Então, a diferença tem um desvio padrão que é dada pela, vamos dizer assim, raiz quadrada dessa soma, tá? Nós vamos raciocinar em forma de variância. Então, aqui, nessa corda normal, eu tenho média zero, valores de diferença. E, então, duas vezes a variância aqui é o erro de Dalberg, tá? Duas vezes o erro de Dalberg, ok? Eu teria que colocar o 2, tá? Eu teria que colocar assim, duas vezes o erro de Dalberg, ok? Então, eu acho que vocês estão entendendo até agora, né? Bom, então, aqui eu tenho a primeira observação, deixa eu medir. Agora, a segunda observação. Há uma fórmula para se calcular a diferença, medidas pareadas, emparelhadas. E essa fórmula você consegue no próprio site do Minitab, que lá tem uma seção de métodos e formas. Então, lá mesmo, eu consegui essa fórmula aqui. Porém, o nosso caso é só sobre N, porque estamos diante de uma população, ok? Então, o que acontece, voltando aqui, essa é a fórmula. Aqui não é N menos 1, é só N, porque eu estou diante de uma população. Então, essa fórmula aqui, ela vai ser comparada com essa primeira. Então, essa variância aqui, ela vale essa fórmula, como que acontece, igualando 2, como nós temos. Que essa fórmula de diferença, que eu vejo lá no site do Dalberg, ela vale o quê? Duas vezes a variância. Por que duas as variâncias? Porque eu estou com essa normal, eu estou raciocinando com essa normal, o valor de diferença, sem erro sistemático, apenas erros aleatórios. Então, só que essa variância é de ver o padrão. De ver o padrão do Dalberg, o time do Dalberg elevado ao quadrado. Então, aqui, essa expressão aqui, que está no segundo membro da equação, vai para a primeira. E essa parte aqui, que está em primeiro membro da equação, vai para a segunda membro da equação. E aqui tem o algebrismo. Então, o 2, que está aqui dividindo tudo, ele fica multiplicado pelo denominador. Então, eu passo aqui, essa expressão, e daí, quando eu extraio a raiz quadrada, porque aqui eu tenho a variância, elevado ao quadrado. Quando eu extraio a raiz quadrada, pronto, daí eu já tenho aqui raiz quadrada, que é o final raiz quadrada, a fórmula que conheciam isso. O artigo aqui da nossa conhecida coreana, Ha Young-ki, eu vi o Wikipedia dela, ela é formada em economia, mas depois ela se dedica por bi-estatismo. Muito bem. Essa senhora, ela chega a dizer o seguinte, o erro de Dalberg pode ser obtido por um simples cálculo procedente. Ela fala que isso é simples, né? É que a fórmula com a qual ela explica a sua ideia, né? de que a variança é diferente, a primeira mais a segunda, duas vezes o Dalberg, portanto o Dalberg é diferente dessa forma. E, então, agora eu termino a explicação. Então, de fato, essa é uma fórmula muito fácil de entender a dedução da fórmula. Eu penso em termos de população, uma primeira medição, uma segunda com a mesma média, sem erro sistemático, mesma variança, considero valores de diferença, eu somo, e daí eu me lembro da fórmula. Que a variança da diferença, de distribuição de valores de diferença, dados aparelhados, emparelhados, é dada por essa fórmula. E daí eu... Esse termo aqui da expressão, ou seja, esse termo aqui, eu igualo aqui. E aí eu passo a ter a... A dedução do erro, que é o que eu desejo, é porque tem a fórmula que aparece em todos os dias e nos artigos. Obrigado pela atenção.